Foi antecipada para hoje e amanhã a liberação do saque do auxílio emergencial para os beneficiários que ainda estão recebendo a primeira parcela. Nesses dois dias terão acesso ao dinheiro os nascidos entre julho e dezembro. Com antecipação no calendário, quem nasceu entre julho e setembro já pode sacar o dinheiro da primeira parcela do auxílio a partir de hoje. Amanhã será a vez dos que fazem aniversário entre outubro e dezembro. Ao todo, 2 milhões e 400 mil pessoas que aguardavam desde maio a análise do cadastro vão poder sacar pela primeira vez o benefício, como a diarista Lucivane, que está na lista de contemplados. Com a antecipação agora, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, porque é muita coisa para pagar, contas. Os benefícios só estavam disponíveis para o pagamento de contas e compras pela internet ou estabelecimentos credenciados. Agora, além do saque, os valores que variam de 600 a 1.200 reais poderão ser transferidos do aplicativo Caixa Tem para outras contas bancárias. No caso de Geomar, que está desempregado há um ano, o dinheiro vem ajudar a colocar o orçamento em ordem. Estou com minhas contas atrasadas, todas, água, luz, tudo. Então, acho que é isso, veio uma boa hora.